A deputada Carmen Zanotto formalizou ontem a licença na Câmara Federal em Brasília e hoje estará assumindo a Secretaria Estadual da Saúde aqui em Santa Catarina. Em Brasília, presenciou a posse da suplente e sua substituta, a vereadora Norma Peterman Pereira, que atua na Câmara Municipal de Canoinhas e afiliada ao PSDB. Ela ficou na segunda suplência nas eleições de 2018, conquistando 24.626 votos. O primeiro suplente, o falecido deputado e ex-prefeito Joemirio Marco Tebaldi, que naquele pleito obteve 71.528 votos e faleceu em 2019. A nova secretária participou ontem de uma longa reunião com o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, tratando exatamente de novas medidas, providências para o combate ao coronavírus e, sobretudo, de agilização da campanha nacional de vacinação, incluindo aí novos lotes para Santa Catarina. Carmen Zanotto aceitou um desafio histórico. Infelizmente, seu gesto corajoso não está sendo compreendido até por alguns correligionários nacionais. Enfermeira de profissão e técnica altamente qualificada, com larga experiência administrativa, inclusive na própria Secretaria da Saúde e Política do Parlamento Brasileiro, é das mais capazes e credenciadas para liderar esta gigantesca batalha contra o coronavírus. Merece apoio de todos, o mutirão estadual, para que seja bem cedida nesse importante e grande desafio. O sucesso de atuação da deputada na Secretaria da Saúde representará a salvação de preciosas vidas humanas. Esta pandemia já foi politizada demais por líderes políticos, estaduais e nacionais inescrupulosos que transformam tudo em interesse partidário, ideológico e eleitoreiro. A presença de Carmen Zanotto na Secretaria da Saúde neste momento difícil reacende esperanças de que a contaminação vai cair, a vacinação vai aumentar, a hospitalização vai ceder e milhares de catarinenses terão sobrevivência e serão curados. Afinal, é preciso que todos se conscientizem, a deputada vai assumir uma delicada e grave missão, única na história por sua dimensão e até de caráter humanitário. Liderando esta guerra calamitosa, conhece muito bem o terreno catarinense e, sobretudo, o caráter traiçoeiro deste inimigo maldito. Obrigado, amigos, e um grande abraço.